Então, estava aqui pegando a garrafa aqui para encher, meu pai falou se eu tinha medo de barata, tem medo de barata? Aí caiu lá dentro, ficou preso aqui assim, jogando assim, querendo subir, não conseguiu, peguei ela. Essa aqui foi a barata que eu peguei, olha o tamanho, olha para a minha mão, olha para o tamanho da bicha, olha, é uma aranha-lubo. É, ou armadeira, parece lubo, ela está meio choncha assim por causa da tampa. Tchau, tchau. O bicho não quer sair, vou pegar a rua.